Vou mostrar para vocês aqui a Avenida Carlos Borges, vou descer um pouquinho aqui para baixo para vocês verem como que é aqui, uma bela avenida aqui em Maringá aqui Aqui é grande, não vou conseguir ir tudo isso aqui até lá em baixo não, que ela vai até o contorno sul Vou mostrar para cá e um pedaço para lá Tá bom, mas vamos voltar para trás e vamos descer para lá, vamos filmar mais para lá Aqui é a TV Maringá, Grupo Band, tem um centro de cirurgia prática bem bonito, iluminado TV Bandeirantes Avenida para quem quiser fazer caminhada, andar de bicicleta Uma avenida muito bonita aqui em Maringá Aqui tem uma torre de televisão, tem uma mesquita aqui do lado esquerdo Não estou lembrado bem onde é a mesquita Um empreendimento, umas lojas Ficou bem bonito Está aberto 24 horas A avenida bem bonita O restaurante Hoje como é noite de Natal Ela está com pouco movimento A avenida Bem tranquila Não tem nem gente fazendo caminhada Pouca gente Dá pra ninguém ser atropelado Não tem ninguém ser atropelado Não tem ninguém ser atropelado Não tem ninguém ser atropelado Não posso fazer propaganda dos botecos Não tem ninguém ser atropelado Então pra quem quiser fazer caminhada de bicicleta É uma bela avenida Bem iluminada Faz pouco tempo Ali no fundo do Maringá Não tem ninguém ser atropelado 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 Ela conta com várias lojas Vários comércio Vários comércio Restaurante Não tem ninguém ser atropelado Não tem ninguém ser atropelado Não tem ninguém ser atropelado Ele tem um hospital, ele está construindo alguns mais, ele é um hospital, não sei do que, a Eurotec está funcionando, vários, aqui tem um terreno vazio, mas pelo jeito eles já vão construir alguma coisa, a Embraede chegou em Maringá, plantão Embraede, uma construtora lá de balneário, começou a investir em Maringá também, conta com vários hospitais, hospital Orotec, mais outro hospital ali, um centro de diagnóstico, um hospital está sendo construído, aqui é um núcleo de diagnóstico, hospital, um moldinho, lançamento do Solaya, da Embraede, está muito bonito, Embraede começou a investir em Maringá, saiu de balneário e está investindo aqui em Maringá, saiu de balneário não, começou a investir aqui também, fazer prédios, prédios, prédios aqui, várias lojas, bem planejadas, aqui está construindo um hospital, mas lá na frente fica a Avenida Luís Teixeira Mendes, acho que tá bom, vamos voltar para cima, Bela Avenida Carlos Correia Borges para cima, Bela Avenida Carlos Correia de Santos, dia esperança, pastor Edo Obrigado.